Meio de avenida movimentada, olha o galope, ó, você vê que isso chama atenção de motoristas e pedestres, uma cena que a gente não vê todo dia, né? Dá mais um cavalo em velocidade, ó, você vê que ele vem pousudo, ali galopando pelas ruas, ó. É, não é qualquer pangaré, né? A gente fala quando o cavalo não tem raça na roça, a gente identifica ele como pé duro. Cachorro aqui que não tem raça é vira-lata, mas cavalo, vaca, geralmente que não tem raça definida, geralmente a gente fala que é pé duro. Mas esse aí, ó, galopa com estilo, ó. Fica agora, esse galope foi gravado por pessoas que passavam pelo local. O animal estava sem cela, parecendo inclusive assustado, desorientado, ele disparou no meio de uma avenida bem movimentada ali, ó. Até o momento não se sabe a quem pertence o animal e nem se ele foi resgatado. O corpo de bombeiros lá de Manaus, onde aconteceu esse caso, e também junto com a polícia militar, informaram que não foram acionados sobre essa situação. Parece que está normal esse cavalo passar e ninguém acionou bombeiro, nem polícia, mas veio lá de Manaus.